Fala aí galera do canal Rolo K7, hoje voltamos com um conteúdo que vocês gostam bastante, que é o conteúdo dos 5 melhores filmes do seu ator preferido. E dessa vez vamos falar de um ator que ele é muito esnobado nas premiações, principalmente no Oscar. Então vamos falar do Oscar deste ano de 2020, que esnobou mais uma vez o ator Willem Dafoe. Então sobre ele vamos fazer a homenagem dos seus 5 melhores filmes, porque o ator já deveria ter um Oscar faz tempo, ele foi esnobado na premiação algumas vezes e com esse filme na quinta posição ele foi esnobado esse ano. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos lá para os 5 melhores filmes do grande ator Willem Dafoe. Willem Dafoe protagonizou esse ano o filme O Farol. O filme O Farol é um filme que é da direção de Robert Ergs. Robert Ergs fez também A Bruxa, então ele é um diretor que faz bastante filmes de terror, de horror psicológico. Então você vai sentir isso no diretor Robert Ergs. E nesse filme ele traz o Willem Dafoe como um velho faroleiro que recebe a ajuda de um assistente que é um faroleiro mais jovem, que é interpretado pelo Robert Pattinson. E o Robert Pattinson também faz uma interpretação magnífica e ele começa a ajudar o Willem Dafoe nas tarefas diárias. Só que o Willem Dafoe é um velho ranziza, um velho chato, um velho que exige muito do rapaz nas tarefas. Ele também é alcoólatra, todas as noites ele fica enchendo a cara lá e também incentivando o garoto a encher a cara com ele. E ele também é um cara muito arrogante, fazendo com que o personagem do Robert Pattinson em muitos momentos perca a cabeça com ele. E como eles estão isolados ali no farol, tem aquele isolamento todo, então eles vão pirando e começam a se embriagar mais todas as noites. Então vai rolando esse tipo de coisa e o filme vai tomar proporções desastrosas. Então se você não assistiu o farol, assista essa pérola que é por esse motivo que ela está na quinta posição dos nossos cinco melhores filmes do grande Willem Dafoe. Agora vamos falar de um dos filmes mais polêmicos na carreira de Willem Dafoe. Willem Dafoe já protagonizou Jesus. É isso mesmo, vamos falar do filme A Última Tentação de Cristo, que deu polêmicas parecidas com o que o Porta dos Fundos deu agora no A Primeira Tentação de Cristo. Então se você acha que o A Primeira Tentação de Cristo já foi polêmico, assista o original de Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo, de 87, que esse sim é um filme para o resto da vida. Nesse filme épico bíblico, Willem Dafoe interpreta Jesus e ele faz isso com maestria. Willem Dafoe vai fazer as cenas dele sendo crucificado, dele apanhando, aquelas cenas que a gente já imagina e também vai fazer cenas de diálogos no qual ele tem que convencer a multidão, no qual ele vai mostrar o quanto ele é bom em diálogo, o quanto ele é bom em oratória. O Willem Dafoe faz um papel magnífico e também os olhares que transmitem as emoções ali necessárias ele também manda super bem. E o filme Fora Willem Dafoe traz outro figurão que é o Harvey Cattell, ele está muito bem também nesse filme, ele é o Judas nesse filme, então ele está o tempo inteiro ali do lado do personagem do Willem Dafoe para ajudá-lo ali a disseminar ali o seu evangelho. E o Martin Scorsese, ele fez a direção desse filme e na época sofreu muitas polêmicas, inclusive ele sofreu ameaças de morte por ter feito esse filme, porque esse filme mostra um Jesus mais humanizado, um Jesus um pouco diferente, um Jesus com medo de ser crucificado, um Jesus que não sabe exatamente se ele é o Messias, se ele é o enviado de Deus, então ele tem essas dúvidas então ele não é tão forte quanto era para ser e não gostaram disso. Inclusive um dos figurões da igreja da época ofereceu uma baita grana para que Martin Scorsese vendesse a fita para ele, somente para ele queimar a fita da última tentação de Cristo. Mas é claro que Martin Scorsese não fez isso, porque Martin Scorsese ficou muito tempo no processo para tentar lançar esse filme, era para ter lançado pela Paramount, não deu certo, depois ele conseguiu lançar anos à frente pela Universal, então Martin Scorsese sofreu para conseguir fazer essa realização e não entregaria assim esse filme. E o pior parte dessa história é que chegaram a ter atentados em cinema, onde as pessoas assistiam esse filme e chegou a ter 11 feridos quando queimaram uma sala de cinema e 4 desses feridos ficaram em estado grave então a intolerância foi muito grande na época que Martin Scorsese fez esse filme retratando um Jesus um pouco diferente e mais alguns detalhes que não darei spoiler. Se vocês acharam A Última Tentação de Cristo uma história polêmica agora o Willem Dafoe se junta com um dos cineastas mais polêmicos da história de Hollywood estou falando do cineasta Lars von Trier e estou falando do filme Anticristo no filme Anticristo Willem Dafoe é o personagem principal protagonizando esse personagem ao lado de Charlotte que faz o papel da esposa dele, ela é queridinha do Lars, ela está em vários filmes do diretor então ele traz ela novamente aí como uma protagonista de seu filme nesse filme o Willem Dafoe e a esposa estão ali transando num quarto, logo na primeira cena onde no outro quarto, no quarto da criança, tem uma criança que estava dormindo que é o filho do casal e ele vê uma janela aberta e ele vai cair daquela janela, ele vai em direção àquela janela e vai cair essa cena, ela apesar de ser uma cena trágica e dramática, ela é uma cena que envolve uma beleza de fotografia inenarrável é em câmera lenta, então Lars von Trier filma muito bem essa cena e a criança cai e o casal fica traumatizado, principalmente a mulher e o Willem Dafoe, como ele faz o papel de um psicanalista, ele tenta ajudar a sua mulher o tempo inteiro a se recuperar, ele pega a mulher dele para ser paciente dele então ele leva ela para uma cabana, em um lugar que eles vão morar mais reservado e tenta cuidar dela, mas as coisas não vão dar muito bem o destaque novamente é o Willem Dafoe, que faz umas cenas, umas das mais pesadas do cinema ele tem uma cena ali que vai ser meio traumatizante e fora isso, ele está o tempo inteiro atuando muito bem ao lado de Charlotte, tentando fazer com que ela melhore do seu quadro de depressão e também tentando não mostrar que ele não sofreu também esse trauma que no caso ele sofreu realmente a perda do filho o Willem Dafoe, ele fez vários papéis no cinema e vários deles são pesados e os que são pesados, os dramas mais pesados são os que mais envolvem e os que mais te marcam então se você está achando essa lista muito pesada com filmes muito pesados e ela tem mais um filme pesado na lista vamos falar de Mississippi em Chamas e se você acompanha esse canal você já viu que fizemos um vídeo dos 3 melhores filmes sobre a Ku Klux Klan vai subir aqui nos cards e nesse vídeo a gente fala também do Mississippi em Chamas então quer saber um pouco mais? antes de assistir, vai lá e dá um clique nesse vídeo Mississippi em Chamas além do Willem Dafoe temos Gene Hackman que é um excelente ator e foi premiado por esse filme o filme traz a direção do Alan Parker e eles fazem um filme maravilhoso um filme que conta a história de dois policiais que vieram do FBI para uma cidade que é Mississippi para tentar ver o que está acontecendo com vários crimes de intolerância da Ku Klux Klan em alta inclusive três rapazes que morreram principalmente o rapaz que era negro que morreu por crime de intolerância e os outros que acompanhavam também morreu juntos os amigos dele então eles por serem de fora da cidade vão ter mais caguete para conseguir ali investigar o crime até porque muitas pessoas que é de Mississippi xerife, delegado e tudo mais são envolvidos com a própria Ku Klux Klan então teria que ser pessoas de fora realmente para fazer essas investigações e o Willem Dafoe está sensacional novamente e mais um filme muito interessante um dos melhores filmes aí da época o Willem Dafoe ele filmou bons filmes em sequência ele filmou eu falei da última anotação de Cristo mas foi bem próximo a última anotação de Cristo Mississippi em Chamas e mais um que vou falar daqui a pouco e esses filmes que o Willem Dafoe fez em sequência que levantaram a carreira dele fez com que ele tomasse um outro patamar no cinema já deveria ter sido premiado nessa época mas ele ficou cotado para vários e vários filmes eu acho que essa foi a melhor fase do Willem Dafoe o final dos anos 80 para ele foi maravilhoso e por isso na primeira posição vamos falar de mais um filme que faz parte dessa sequência vamos falar do épico de guerra Platon do diretor Oliver Stone ele mostra que em todos os ataques de guerra quando as pessoas dominam as cidades elas começam a fazer certos tipos de maldade o cara que é soldado que está há vários anos ali na guerra na abstinência e tudo mais ele acaba fazendo atrocidades como chegar em um vilarejo e matar pessoas que não são soldados inimigos eles são apenas cidadãos e aí eles conseguem matar essas pessoas e também querer estuprar algumas garotas que ali moram naquele vilarejo então eles fazem algumas maldades eles matam algumas pessoas e também estupram garotas que moram naquele vilarejo e o Willem Dafoe é o cara gente boa que tenta impedir um dos comandantes de fazer essas atrocidades então eles vão ter um monte de embates eles vão brigar muitas vezes junto e o Willem Dafoe vai estar dentro de algumas festas de um ambiente mais legal do que o outro comandante então um você vai taxar como aquele comandante que é o filho da mãe ali e o outro um comandante gente boa que é o comandante do Willem Dafoe gente finíssima e ele fica nas festas ali bebendo fumando maconha com os amigos se divertindo numa nice e também ajudando quando vai ser cometido injustiças contra cidadões que mesmo da cidade dominada e invadida eles tem seus direitos isso traz o personagem do Willem Dafoe um dos mais queridinhos ali da época no Platon o Willem Dafoe faz uma atuação muito boa ele chegou a ser indicado mas não venceu o Oscar e o Platon mostra assim a melhor fase dele que ele faz uma das cenas mais icônicas também do cinema então se você assistiu o Platon você vai gostar muito da cena final veja essa última cena final do Platon que você não vai se arrepender e o Platon tem isso como a melhor cena do seu filme e uma das melhores cenas da história do cinema o Willem Dafoe ele é um ator que a gente gosta muito apesar dele ser injustiçado no Oscar aqui ele vai ser lembrado muito bem por essas cinco pérolas vale a pena você assistir uma por uma dessas pérolas e se você tiver a dúvida de como assistir chega nos comentários e pergunta nos comentários que a gente vai deixar links e vai dizer onde está disponível cada um dos cinco filmes ou até outros filmes de Willem Dafoe se você gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal deixe seu like ative o sininho e até o próximo vídeo tchau 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 tchau